Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar E como sempre eu estou pedindo para vocês se inscreverem no canal caso não sejam inscritos Por quê? Porque a metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal Por favor galera, vamos se inscrever aí Vamos fazer o canal crescer, vamos dobrar o número de inscritos no canal Que se todo mundo se inscrever eu vou estar com 130 mil inscritos, olha que delícia Me ajuda aí galera, vamos que vamos Se quiser ajudar o canal também, mais você deixa o like, comenta, compartilha Peça para quem você compartilhar também se inscrever de novo que é importante Eu estou até tremendo o vídeo aqui Se inscreve, comenta, compartilha, dá o like aí, ajuda o canal, beleza? E se quiser ajudar mais ainda, tem um Pix na tela, na descrição do vídeo Ou também o Valeu Demais do Youtube, que é aquele coração com cifrão Você clica e tem várias opções para ajudar, qualquer valor ajuda Muito obrigado a todos que já estão ajudando de coração Olha, hoje eu estou de vermelho aqui, estava assistindo o jogo do meu verdão E antes queria mandar um abraço para o meu padrinho de Crisma Que é o Pepe, flamenguista, aqui de Tomazina Eu estou em Tomazina, passando uns dias aqui Nesse feriadão aí, vamos que vamos O Pepe é meu padrinho de Crisma, flamenguista ainda Estava reclamando aí que eu não mando abraço para ele Estou mandando agora, Pepe, vou mandar no outro vídeo ainda Valeu? E é o seguinte, galera Estava assistindo o jogo do Palmeiras agora Rapaz, é aquilo que eu tinha falado, né? Corinthians está emocionado Temos que tomar cuidado com esse Corinthians E clássico é clássico, né gente? Não adianta falar Ah, o momento do Palmeiras é muito bom Ah, mas o momento do Corinthians é muito ruim Porque está sem técnico Mano, é o seguinte, cara Clássico é clássico Não existe negócio de momento O momento vale para quando os times não são grandes rivais Como é Palmeiras e Corinthians Como é Palmeiras e São Paulo Como é Flamengo e Fluminense E aí não vale esse negócio do clássico é clássico Mas quando tem o clássico envolvido Não adianta O time pode estar ruim e ele se recupera Não tem jeito E o Palmeiras ganhou em casa, né? 2x1 Não foi uma vitória elástica Como muita gente estava falando Como eu estava vendo Falei, gente, não é bem assim, né cara? Eu fiz o vídeo ontem do jogo, né? Falando desse jogo do Palmeiras e o Corinthians Dizendo que o Corinthians ia estar emocionado Com tudo o que aconteceu com o Corinthians ultimamente Então os caras iam vir com vontade E realmente no primeiro tempo O Palmeiras dominou o jogo, né? Fez 2x0 Mas no segundo tempo o Palmeiras caiu E o Corinthians melhorou Ah, não melhorou ao ponto de ameaçar tanto o Palmeiras Mas ameaçou Eu fiquei, porra, meu Com o coração na mão ali Sei que depois aquele gol do... Aí, cara, o pior é que assim O Roger Guedes é foda, velho O Roger Guedes pode xingar Eu não gosto dele, cara Mas no Corinthians ele está fazendo um grande Tipo assim, um grande papel ali no Corinthians Não adianta Ele hoje é um dos principais jogadores do Corinthians Né? Essa que é a verdade E sempre contra o Palmeiras Ele engrossa o negócio E aí fez aquele golzinho, né? Não sei se foi do Piqueirense Deu aquela furada Tudo mais Saiu do pé do Roger Guedes Ele ganhou o escanteio Ele bateu o escanteio E saiu o gol do pé dele E eu tinha acabado de falar Aqui pro meu sogro Que é corintiano Pra minha filha Que estava junto comigo Que é palmeirense Assistindo o jogo Falar Esse Roger Guedes Sempre faz gol no Palmeiras Tem que cuidar dele Aí foi o escanteio Ele bateu o escanteio E foi gol Falei, não acredito Ô boca, rapaz Que boca, viu? Deveria ter ficado quieto Mas não teve jeito Sei que o Palmeiras aí No final do jogo A gente Deu uma sofrida Vai falar que sei que é palmeirense E não sofreu Eu sofri, velho Fiquei com medo ali Fiquei com o cu na mão Né? O jogo já não estava tão fácil Aí E aí A gente perde o gol Com o John John Que o Cássio pegou Aquela bola, né, velho Aí perdemos E teve um pênalti Em cima do Giovanni Que o juiz não deu Falaram que não foi Deu o escanteio Que, na minha opinião Não foi escanteio Pra mim foi pênalti Isso aqui não é pênalti O que é pênalti, velho? Isso aqui não é falta Pelo menos Que seja na entrada da área Como é que não é pênalti Um troço daquele? Mas beleza, né? Beleza Ganhamos o jogo Três pontos Faz bem pro moral do Palmeiras Né? O Corinthians Foi valente como sempre Como sempre é Um derby, né? O clássico não tem jeito A gente achar que vai ser fácil Que vai golear Acontece às vezes Sim, goleada Como já aconteceu Mas nem sempre isso é possível Né? A gente tem que O psicológico pesa muito Quando o Corinthians fez o gol Aí parece que Deu uma caída Mais ainda no time do Palmeiras O Corinthians passou A pressionar mais Sabe que, claro, né? A gente conseguiu Segurar a onda aí Né? Conseguimos ganhar Né? No final do jogo O Veiga já tinha saído Quando saiu o gol Aí eu fiquei preocupado Falei, porra, né? Mas ele também, né, cara? Já tava vindo de lesão Assim como o Maite Se machucou no final também Porra, é foda, né, cara? Mas deu certo, né? Hoje os nossos reservas Já estão um pouco melhores Do que estavam antes Então a gente já confia um pouco mais Navarro meteu uma bolada Na trave Cara do céu Eu gritei gol Aquela hora Mas não deu, né? É o que aconteceu Verdão ganhou Isso que é importante Três pontos, né? Vamos treinar Não podemos mais Tomar gol de bobeada A gente tá tomando Muito gol de bobeada Tomamos contra o Tom Benz De gol de bobeada Tomamos agora de novo Esse gol do Roger Guedes Aí foi uma bobeada É, tem que tomar cuidado Tá? Tem que tomar cuidado Porque o campeonato é longo Temos Libertadores Temos Copa do Brasil E a gente quer ganhar O máximo de título possível Tem que sair com uma coisa boa Esse ano de novo Beleza, galera? O que você achou do jogo? Você acha que concorda comigo? Você acha que nós passamos Sufoco no final? Eu fiquei Se não foi sufoco É pra quem não é palmeirense Mas pra quem é palmeirense O cara ficou emocionado Com o negócio Com o cu na mão ali A gente fica com medo Não adianta Ah, a gente tá com medo do Corinthians Não tô Tô com medo do Corinthians, sim Como não? É o nosso maior rival A gente tem que ter medo, cara É esse medo que faz Que a gente consiga Superar as dificuldades Consiga superar os caras Consiga melhorar Em cima dos caras Esse que é o ponto O medo não é vergonha, não O medo faz a gente crescer Eu penso assim Beleza? No mais Tranquilo Tamo junto Até mais Até o próximo vídeo Valeu!